Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos Bom Lixo Sem lixo não me gaste A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais A delegada Patrícia Aguiar da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro Afirmou ontem à noite que um adolescente de 15 anos confessou ter participado do assalto Que resultou na morte do médico Jaime Gold, de 56 anos, no último dia 19 Na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul da cidade O jovem afirmou em depoimento que o primeiro menor, apreendido na última quinta, esfaqueou o ciclista Segundo a delegada, o jovem confessou nesta quarta Que o primeiro jovem, apreendido, lhe entregou a faca Que estava cheia de sangue para que ele se desfizesse do objeto O adolescente foi levado pela mãe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Para a polícia, o caso está encerrado Pois não há a menor dúvida da participação dos dois Já já eu volto com mais notícias Sueli de Oliveira, repórter Brasil de Norte a Sul Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas para isso, ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável O Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem lixo, não me gaste sempre 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 Obrigado.